O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Brinc Vem aqui, vamos lá Vamos lá Cuidado com as pedrinhas Cuidado com as pedrinhas, por ali, por ali, por ali Com as pedrinhas, por ali Espegarinho, espegarinho Vai para ali O papai lava ali Sim Oh que dios Por aqui, por aqui, por aqui Olha o Dade Vem por aqui, por ali, a água limpinha ali Para o Dade ir lavar, anda por aqui